É miojo de tomate? Claro que é, mano. Melhor sabor do chão. Vamos ver se ele é bom, hein? É bom. Olha! Isso daí foi da hora, mano. Isso daí foi da hora. Caiu. Ai! Nossa, achei que ia pegar no rapaz. Ô, que perigo, mano. Imagina pegando um pedestre. Ixi, ficou nervoso. Calma, irmão. Calma, irmão. Caralho, ele ficou muito puto. Que isso? Calma, deixa eu ver o que aconteceu pra ele ficar tão puto. Ele jogou pra cima, foi voltar e errou. Caiu. Caiu, caiu. Deixou cair o bagulho. Caiu de novo. Caiu de novo. Ficou putão, fede. Ixi, ficou nervoso. Calma, irmão. Calma, irmão. Caralho. Caralho, mano. Puta que pariu. Foi acidente de bicicleteiro? Nossa, foi acidente de bicicleteiro. Pô, isso daí é raro de acontecer, mano. Acidente de bicicleteiro é raro de acontecer. Pô, não dá nem pra me ajudar. Tô fazendo negócio na frente, mano. Nossa, e os caras carregando o bagulho do iFood. Caralho, mano. O motoca não parou, pois estava com a bag extremamente pesada e com muitas entregas. No meio das costas aqui, não dá pra levar. Eu não estava. Os embaçador de corredor mexendo no celular. Os embaçador de corredor é nova. Caralho, mano. Essa daí é nova pro calangão, mano. Puzinadinha, né, mano? Pra avisar que você tá infringindo a lei. No primeiro motoca, se perdeu no corredor e o sinal fechou. Se perdeu no corredor? Como assim? Mano. Se perdeu no personagem? Ué, se desse pra decolar eu ia mesmo, truta. Meia hora acelerando aí, tio. Bagulho dá pra passar todo mundo aí. Cê nem sabe se a buzina foi pro cê e tá cogitando aí, truta. Cê nem sabe se a buzina foi pro cê e tá cogitando aí. Sai no soco. Oxi, cê tá reclamando por quê, então? Oxi, tô buzinando pro cê. Ah, buzina foi... Falou o seu nome? Caralho, mano, todo mundo irritado, pelo amor de Deus, mano. Certeza que era uma segunda-feira. Mas falou o seu nome a buzina? Ah, entendeu, buzina falou o seu nome. Posso buzinar mais não, então? Puxi, eu vou continuar buzinando, então. Se você continuar reclamando. Firmeza, meu truta, acelera aí, truta. Mano, perfeito. Certo? É, eu tinha que fazer isso antes. Caralho, mano. Pô, os caras é foda mesmo, hein? Cuidado, hein, mano do louco. Ai. Só eu, burrão. Nossa, outro problema é a lama. Ai. Eita, cara. Porra, mano. Caiu. Comprou o terreno. Nossa, mano, mas tem lama pra cacete, velho. Mano, por que só nessa região em específico que eu tenho lama pra porra? A natureza é impressionante, né? Prova de Deus. E eu tava bravo porque eu molhei o pé. É, eu passei de propósito dentro do bar. Sabia que ia dar merda. Você é louco. Caraca. Oxi. Esse vídeo vai ter de tudo. Esse vídeo tá recheado de conteúdo, né, primo? Só os tombo. Vídeo vai ter de tudo. O cara cai sozinho descendo da moto. O outro se joga na lama. Felipe desceu da moto e caiu aqui. Que? Isso ali é o Pecta, né? Esse motorista de aplicativo estava transportando um casal quando nota que a mulher estava deitada com os pés apoiados no vidro do carro. Ela estava usando botas. Caralho, no vidro? É o pé? Porra, não. Tá de sacanagem, né, gente? Pô, não vi, não, cara. Porra. Mas no pé? Como assim, o pé? É um pé lá atrás, ó. É um pé isso aí, porra. Não, sério. Tudo respeito aí. Você pode até ficar deitando umas... Ah, tá, cara. Pô. Pô, desculpa. Pô, total, cara. Destrói o carro. Pô, mas já é diante do seu carro? Oi? Não entendi. O teu pé aqui tá destruindo o seu carro? Não. Atenção, todas as vozes foram modificadas para preservar a identidade dos envolvidos. Eu não tô entendendo nada. Eu tô de bota, passa, ponha, pisa no chão. Não tá nem com a chama de ser ouvido. Não, tudo bem. Mas, enfim. Ah, não bate, cara. Já é. É. Eu tirei. Dois minutos depois. Pô, coloca o pé no chão, por favor, cara. Tô pedindo, por favor. A mulher deitada apoia os pés na porta do carro. Cara, que que foi de novo, mano? O que foi, cara? Tá com os pés na porta, cara. Vai arranhar o corpo. Caralho, irmão. Que frescura que tu tem, mano? Por que que tu não fica dentro de casa com a porra desse carro, mano? Não é frescura, não. Acho que a mulher tá encostando no teu carro, pai. Não, não é frescura, não, irmão. Caralho, chato pra porra, mano. Pelo amor de Deus, cara. Bota o pé no chão, tio. Tá achando que você tá na onde, porra? Mano, ela só o cara encostar o carro e falar, mano, desce aí. Desce aí então, se você não vai respeitar as regras do meu carro, caralho. Desce aí então, porra. Tá tirando o caralho. Eu ia falar. Mano, se fosse eu ia encostar e falar, mano, desce aí então, porra. Você precisa mais de mim do que eu não sei, filha da puta. Daqui a pouco, mas vem outra corrida pra mim em dois minutos. Dois minutos, parceiro. Dois minutos, parceiro. Vem outra corrida aqui, porra. Por qual o motivo, parceiro? Que ele vai ficar aí fudendo tua porta. Caralho, machucado, puta. Pra não quebrar minha porta. Ah, então ela tá ali sacanagem quebrando tua porta, então. Pode botar o pé. O motorista solicita educadamente. Mesmo assim, ele começa a se exaltar. Sacanagem quebrando tua porta, então é isso que tu tá falando? Pode botar o pé. É isso que tu tá falando que ela tá quebrando tua porta? Fala só pra mim isso. Vou falar de novo. Fala de novo aí, porra. Tô pedindo por favor pra botar o pé no chão. Não, por favor, não fala direito, porra. Ela tá quebrando tua porta por causa de quê, irmão? Por qual o motivo, parceiro? Tô pedindo por favor pra botar o pé no chão. Senta direitinho aí, cara. Mara com isso. Senta direitinho, não pode fazer nada nessa merda, rapaz. Olha aqui, cara. E aí, o quê? A mulher tava com a pena ali, não pode fazer. Tô tá gritando por quê? Meu Deus, cara. Ô, esse daí é o tipo de pessoa que tem no mundo e a gente não tá nem ligado que existe esse tipo de pessoa, né? Ô, é louco você pensar que a quantidade de louco é bastante grande, né, que tem no planeta aí. Tem muita pessoa louca no mundo, né? Se você for parar pra perceber... Porra, e aí, o quê? A mulher tava com a pena ali, não pode fazer. Eu tava gritando por quê, rapaz. Porra, fiquei... Tu tá de palhaçada, irmão. Tu tá de palhaçada? Tu tá de palhaçada, porra. Tu tá de palhaçada? Claro, porra. Tu acha que eu tô aqui de sacanagem contigo? Não, porque eu tô de palhaçada. Eu tô levando... Tu nem me conhece, cara. Tu acha que então... Ai, por isso eu vou quebrar a tua porta, que tu tá falando que a mina tá com a porta? Tu tá com o pé na tua porta? Irmão... Tu tava com o pé no vidro, agora eu tô com o pé na porta. Que frescura é essa, irmão? Irmão, olha o meu tom de voz falando com você, cara. Mas eu tô de saco cheio de tu já, porra. Tu falou que agora eu tava com o pé no vidro, agora tá com o pé na porta. Por que isso? E aí? Fala aí. Desce do carro que foi. Não, não vou descer, porra. Tá no cartão, porra. E aí? Preocupado com a sua segurança, o motorista pede aos passageiros para saírem do carro. Eles começam a dizer que se tratava de um golpe para que o motorista ficasse com o dinheiro da corrida. Quero ver tu falasse que era no dinheiro que eu ia fazer isso, porra. Tá no cartão, porra. É truque. É treta. Liga pra polícia. É truque. É o truque de mestre. É o Mr. M do Uber. É treta, amor. É treta. É treta. Pega o telefone aí, liga aí, ó. Se tivesse no dinheiro eu queria ver se eu falasse isso no meu carro. É o truque de skate, mano. Pode crer, cara. Não vou descer, não. Não vou descer, não. Então cancela a corrida, porra, que tá no cartão, porra. Não vou descer, não. Liga a semana. Não vou descer, não. Vou botar essa firma que vai cancelar a corrida. Não vou descer, não. Liga pra Ana aí, manda a onde cancelar o cartão. Não vai descer, não. Não vai descer, não. Vamos pra delegacia, então. Não vou descer, não. Vamos lá. Eu queria ver se tivesse no dinheiro se ele falasse que ele ia tirar. Não, se tivesse no dinheiro... Pô, ainda bem que tava filmando, hein, mano. Eu tô querendo que você entenda, cara. Não grita, não grita no meu ouvido, não. Irmão, olha só, você falou duas vezes. Não grita no meu ouvido. Passageiro alterado, se aproxima e encosta no motorista. Caralho, mano, mas que bosta de situação. Não grita no meu ouvido. Você falou pra mim duas vezes. Não grita no meu ouvido. Você falou pra mim duas vezes. Não grita no meu... Não grita no meu ouvido. Não encosta em mim, não. Então faz o que você quiser, não. Não encosta em mim, não. Não encosta em mim. Faz o que você quiser, então. Não encosta em mim. Quero ver se tivesse no dinheiro que você fazia isso. Não encosta em mim, não, pô. Queria ver se tivesse no dinheiro se você fazia isso. Não encosta em mim, não, pô. Queria ver se tivesse no dinheiro se você fazia isso. Ele falou isso quatro, cinco vezes, mas ele precisa falar mais algumas pra eu conseguir captar a mensagem. Boa noite. Isso, vai, liga. Gosta em mim, não. Mandando a coisa que tá sendo gravada aqui. Foda que tá sendo gravada. Foda. Boa noite. Vamos lá, pô. Beleza. Vamos lá, ir pra delegacia pra minha esporte. Aí, ó. Vamos ali, ó. Tô aí, ó. Polícia, socorro, por favor. Vamos ver o que ele vai falar, qual é a versão dele. Vamos ver qual é a versão dele. Vamos ver qual é a versão dele. Liga pra Ana e manda a Ana cancelar, tá? A corrida. Polícia, socorro. O Mr. M do Uber tá fazendo truque. Se fosse do dinheiro, eu queria ver ele fazer isso. Polícia. Polícia, por favor. Eu sou motorista de aplicativo. Esses cois aqui, eles tão badeirando dentro do meu carro. Tá sendo gravado aqui. Tá tudo gravado. Tá ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube? Na porta aqui. O cara me ameaçou. Tava dentro do carro aqui. Me ameaçou. Colocou na mão de mim. Eles tão fazendo mó agazarra dentro do carro aqui. Nem foi eles que pediram o carro. Me desculpa aí, policial. Pode como eu tô falando aqui. Dá licença. Ela pegou tocar na minha porta e tá enroçando. Vai arranhar. Vai quebrar. Falei com ela. Por favor, bota o pé no chão. Por favor. O cara começou a gritar no meu ouvido, encostar em mim e me ameaçar. Mentira. Tchau. 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 O passageiro tenta humilhar o motorista dizendo que enquanto ele está trabalhando como motorista, ele mora de frente para o mar. Você não sabe nem se comportar, mano. O que vale mais é a educação. O que vale mais é a educação. O que vale mais é a educação. Valeu? Doidão. Valeu? O que vale mais é a educação. Ó, e não foi nem você que pediu o carro, irmão. Não foi nem você. Foi tua amiga. Foi tua amiga. É isso aí. Tem nem condição de pedir um Uber, pô. Sai fora. E aí vim querer me esculanchar, pô. Trabalhando. Cê é louco, mano. Fala lá. Carapela. Que situaçãozinha mais chata, né? Não tem condição de pedir o carro. Olha lá. Não tem nem condição de pedir o carro. Foi. Oh, peidou. Ah, não. Ah. Caiu, caiu um pouco. Caiu um pouco. Achei que ele tinha peidado, pô. Olha a bosta. Ai. Eita, porra. Nossa, mano. Pela madrugada. Nossa, mano. Mas não tem retrovisor mesmo, não. Não tem retrovisor, não. Puta, cagada. Puta, é foda, mano. Esse tipo de situação aí. Ninguém merece. Oi. Sit, caralho. É o Fit, porra. O motorista tava usando o celular. Ah, meu Deus. Mano, é foda porque parece que Fit é... O motorista tem que tá usando o celular pra dirigir, mano. Não sei. Eu tenho essa impressão também. Toda vez que eu vejo um Fit, eu tenho a impressão de que a pessoa que vai tá dentro vai tá no celular. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, cara. É o estereótipo do carro, tá ligado? Eu acho que ele só funciona com o celular, mano. Deve que ir pra acelerar aí no aplicativo. Alguma coisa assim. Sei lá. Volta por uso de celular ao volante. 293 reais. 7 pontos na CNH. Finalmente deu uma parada de chover aqui em São Paulo. Oh, graças a Deus, hein, Gui. O dia inteiro tava chovendo. Esse motora estava trafegando na rodovia das Bandeirantes, em São Paulo. O limite de velocidade dessa rodovia é de 120 km por hora. 10 horas tava chovendo. Vocês queriam sair meio-dia, tava chovendo. 3 horas da tarde chovendo. Todo dia só chovia, cara. É foda, hein, mano. Pra fazer vídeo. Não tem como fazer. Aí teve dia que eu não pude postar. Teve dia que eu tive que postar vídeo antigo. Certo. Ele estava trafegando dentro do limite da velocidade. Certo. Postar no short e tal. Né? Não é o que a gente quer. A gente quer sempre trazer um conteúdo novo. Ele liga a seta para solicitar a passagem. É, novo. Apesar de que alguns vídeos no short... Nossa, filho. Você freou tanto pra quem, filho? Ah, filha da... Aparentemente sem motivo. Ele freia bruscamente, reduzindo a velocidade para 80 km por hora. Cê quer fazer brake check, cara? Cê quer fazer brake check, cara? Cê quer fazer brake check, cara? Que que é brake checks? Que que é brake checks? O que que é isso aí? É dialeto de motoristas, cara. Eu, infelizmente, não vou ficar devendo. Parar de uma vez. Testar o fre... Ah, brake check. É, faz sentido. Faz sentido. Vê o vídeo, galangão. Tá bom. Vou pausar só mais um pouquinho só. Qual a música que ele tá ouvindo? Pump it. Pump it. Higher. Pump it. Higher. Cara, é louder. Como é que é? Pump it. Ah, não lembro como é que é, mano. Porra da música. Eu tô na minha direita, filhão. Cê quer meter um brake check. Cê tá bravão por quê? Por que que cê tá bravão aí? E mete um brake check. Ah, cê mostrou a arma. E mete uma... Que isso, cara? Ah, cê mostrou a arma. Cê mostrou uma... Cê mostrou a arma. Cê mostrou a arma. Cê mostrou a arma. Cê tá louco? Opa, brake check é quando o motorista da frente pisa com força no pedal do freio com a intenção de fazer o motorista que está atrás se assustar ou até mesmo provocar uma batida intencional. Pô, esse cara aí arrumou um pobreiro, hein, mano? Ele não viu o motorista, esse motorista aí, o Geek 50, com um aparato na cabeça parecendo alienígena assim, ó. Porque ele deve tá com uma GoPro aqui na cabeça, com uma cordinha aqui assim, tá ligado? Ele não viu essa fita aí, não, antes de fazer essa cagada aí, mano? Porra! Cê tem... Cê tem problema, cara? Cê tem problema? Cê tem problema? Cê tem problema? Cê tem algum tipo de problema? Você tem algum tipo de problema? Beleza! Fechou, então. Fica tranquilo. De boa. Não, eu tô gravando. Não, 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 não. Eu tava menos de 120. Eu tava menos de 120. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora cê nunca mais boste uma arma pra ninguém. Beleza? Só pra cê saber. Posteriormente, o motorista consultou a placa e constatou que se tratava de um veículo que havia sido apreendido pela polícia. Iiiiiiii. Que confusão, hein, que esse cara arrumou, cara. Porra, que confusão que ele arrumou. Esse veículo foi reintegrado para uso policial. Olha, vai ser bom, cara. A 140 como ele disse que eu estava. Mesmo que eu estivesse. A 140 como ele disse que eu estava. É obrigatória a passagem. Tem que dar passagem como manda o CTB. Não. Certo, vamos ler. A inflação de trânsito do artigo 198 está relacionada à norma geral de circulação e conduta constante do artigo 30, a qual exige o comportamento adequado do condutor que percebe que outro tem o propósito de ultrapassá-lo. Se estiver circulando pela faixa esquerda, deverá se deslocar para a faixa da direita, sem acelerar a marcha, e se estiver circulando pelas demais faixas, deve se manter naquela na qual está circulando, também sem acelerar a marcha. Nota-se, entretanto, que apesar de o artigo 30 prescrever uma conduta para o condutor que percebe que será ultrapassado, no caso específico de ambos estarem na faixa da esquerda, o que exige o seu afastamento para a direita, não se trata, tecnicamente, de uma ultrapassagem, o que ocorreria se o veículo de trás mudasse para a faixa do lado, passasse pelo veículo que está à sua frente e retornasse à faixa de origem, mas sim de uma passagem por outro veículo, do que decorre o acerto da redação do artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Importante ressaltar que, de acordo com o artigo 29, inciso IV, quando a pista de enrolamento comporta várias faixas e circulação no mesmo é destinada à ultrapassagem e deslocamento dos veículos de velocidade. Portanto, mesmo que determinado veículo já se encontre no limite de velocidade estabelecido para a via, ainda assim, o seu condutor deve deixar livre a faixa da esquerda ao perceber que outro, em maior velocidade, esteja se aproximando, ou seja, o fato do potencial cometimento de infração de trânsito pelo mais veloz por conta do excesso praticado não afasta a exigência estabelecida para o condutor que, naquele momento, não está em maior velocidade em relação a todos que transitam na mesma via. CTB não estabelece como se solicita passagem, não sei o que, não sei o que. Artigo 198, capítulo XV das infrações. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Infração, média. Penalidade, multa. Não importa a velocidade que... Eu vou deixar aqui o trecho. Se eu tiver a 280, a 300 km por hora, tem que dar passagem. Certo. O artigo 198 fala em deixar de dar passagem quando solicitado. Eu discordo. Eu discordo sim. Tem que dar. Ah, eu acho que não. Olha que viagem, saindo fogo da moto. Ah não, não é fogo não. O cara tá passando produto no esgoto. Caramba, que viagem Tá pegando fogo na moto Ah não, tá passando produto no esgoto Que isso? Pera, qual data que tava ali? Ah, 1 do 12 Calma, pera 12 do 1, porra, de 2022 Não chegamos no 12 ainda, o cara veio do futuro O motorista não deu a seta Normal né, mais um dia aí Vivendo no Brasil brasileiro E ainda estava utilizando o celular É foda Caralho, que que é isso aí, uma rodoviária? Putz, mas aí foi vacilo do motor Que eu achei, mano, que o cara tava na faixa dele Compreende? Mano, pior que isso já rolou comigo Eu tava de boa parado assim Do nada Plau Mano, eu já falei isso na live, na real Eu tô meio um susto da porra, velho Quase morri do coração, mano Quebrou? Quebrou? Quebrou não? Não, quebrou não A senhora, aquele carro me fecharam Eu, quase que eu ia caindo aqui Não, eu vi, mas a senhora tava muito pra cá Desculpa, viu? Tudo bom? Tranquilo, tranquilo Ela tava muito pra lá Mas ela tava na faixa dela Vamos combinar Pelo menos o cara pediu desculpa aí, né mano? Ele só falou o que aconteceu Ele só falou, ah, você tava muito pra lá Aí eu tava infringindo a lei E aí acabou que a minha infração de lei Acabou que resultou nesse pequeno Conflito entre nós Mas, desculpa Não quebrou? Então vou continuar É nóis É verdade, eu era faixa Tamo junto Ah, Nier Valeu pelos oito meses Segui seus ensinamentos de Nidalee Support Agora eu tô no Ferro 3 Nice, mano Continua aí, velho Daqui a pouco você vai fazer um xin tchau É, ADC Esse daí é forte MG MJ Dory Futo Valeu pelo Prime Snake Pass Valeu pelo Prime Vima Valeu pelos 27 meses, mano Calango, você vai deixar o cabelo crescer E não vai fazer a gente esquecer que você é calvo Ah não, relaxa Eu acho que ninguém vai esquecer mesmo Porque todo dia me falam isso Pelo menos umas 60 vezes Então, assim Acho que esquecer Não tem como esquecer mesmo Oh, um abraço aí pro Chacal Gamer, cara Oh, e um abraço aí pra família Natan 019 Oficial também Porra, um abraço pro Ícaro Button Bender Não posso esquecer, mano Não posso esquecer de mandar um abraço pro Pixel 28 Motion E por último, não menos importante Um abraço aí pro Ives Manuel Um grandissíssimo abraço pro Ives Tamo junto Atenção, o canal X-Racing Videos Não incentiva as ações a seguir Respeite as leis de trânsito e dirija sempre com a máxima cautela Ninguém se feriu durante esse vídeo Nossa Caralho, o motorista que vinha em alta velocidade passou por ondulações na pista fazendo o carro decolar Caralho Caralho Mano do céu Caralho, mano Isso daí Caralho de Porsche vai ser assim Vou mesmo Não brincando Não vou não Você tá ficando doido, cara Pelo amor de Deus, mano Eu dirijo igual um, sei lá, mano Eu dirijo lentinho, mano Parece um velhinho dirigindo eu, cara Novamente Não tem a gente reproduzir o que foi mostrado nesse vídeo Quase Era um Corvette É como você em cima do patinete Eu sei lá que carro era, mano É como você em cima do patinete